Thaís Heredia já aparece na nossa tela porque essa fala do presidente certamente deve movimentar as expectativas do mercado sobre as próximas decisões. E aí, Thaís, o quanto isso deve impedir que o ministro Fernando Haddad faça os ajustes que ele, ministra Simone Tebet, parecem estar tão empenhados em fazer? Márcio, a primeira coisa é o seguinte, a semântica pode ajudar o presidente politicamente, mas não resolve o problema das contas públicas. Se é gasto, se é investimento, isso já está sendo até relevado, porque assim, não faz diferença. O que importa é, a Instituição Fiscal Independente hoje soltou o seu relatório periódico, que ela solta com uma leitura sobre as contas públicas, e mostrou que a dívida pública no governo Lula vai subir mais de 12 pontos percentuais, vai sair de 71 para mais de 84% do PIB. Esse aumento da dívida pública é um limitador importante para o governo manter as suas políticas públicas. Então, o presidente fica fazendo troça com banqueiro, enfim, inclusive talvez para dar um amenizado o fato de ele ter recebido os banqueiros no Palácio do Planalto, do tipo, olha, eu recebi eles lá, mas eles não votam em mim, nunca esperei voto deles, e eles não estão preocupados com o que está acontecendo com os pobres no país. Mas, efetivamente, o governo tem agora um mapeamento feito, que não é feito pelo Banco Mundial, como já aconteceu, ou por outras instituições. É o próprio governo que fez um levantamento, o ministro Simone Tebet, com toda a revisão dos gastos e o mapa para melhorar a eficiência dos gastos, para melhorar a eficiência da alocação do recurso e fazer a conta fechar, ele está na mesa do presidente. Então, ele pode, politicamente, seguir com essa estratégia da semântica, gasto, investimento, banqueiro e tal, ele pode seguir com isso como uma estratégia política, mas isso não vai resolver o problema das contas. E, se isso aparecer mais forte como um impedimento para o ajuste, aí aquilo que a gente acabou de falar, que o dólar está segurando um preço de risco muito grande, vai continuar sendo assim. E, se isso aparecerá, que o dólar está segurando um preço de risco 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 de risco.